Repara nas perguntas complicadas que às vezes chegam aqui no AutoPapo. Tem um ouvinte que fez duas delas, se pode dirigir descalço e sem camiseta. Quanto a dirigir descalço, curiosamente não existe nenhuma legislação que proíba, porque a lei proíbe calçar essas sandálias sem a alça atrás para prendê-la ao tornozelo. E também, no caso das mulheres, dirigir com o salto alto que dificulta o acionamento dos pedais. Ou seja, se alguém estiver dirigindo com essas sandálias tipo Havaianas ou salto alto e aparecer um policial, é só tirar os calçados, ficar descalço que não vai estar infringindo lei nenhuma. Curioso, né? Quanto à camiseta, não existe nenhuma legislação de trânsito a respeito. Brasil, mas se você continuar se despindo, poderá ser um atentado ao pudor.